Briga entre torcidas. Deixa mais um morto em São Paulo. Até quando a violência das organizadas fará vítimas em todo o país? O Em Revista, desta terça-feira, aborda este tema e ainda os últimos acontecimentos políticos da República. Participe, dê a sua opinião. Te espero ao vivo às nove da noite. Rede Brasil. Uma TV ligada em você. Legenda por Sônia Ruberti